Agora vou chamar o Fred Silveira, que está lá no setor Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, onde a estrutura está sendo montada para a edição do Balanço Geral nos Bairros, que acontece amanhã. Fred Silveira, boa tarde pra você. Boa tarde, Oluares. Boa tarde pra você que nos acompanha, principalmente você, de Aparecida de Goiânia, onde nós estamos, onde amanhã acontece a edição de número 143 do Balanço Geral nos Bairros. Oluares, eu estava pensando lá em casa, hoje cedo, antes de vir pra TV, eu falei, rapaz, faz tempo. Eu lembro de umas edições onde o Oluares pisava no barro, tinha só um palcãozinho pequenininho assim. Não é que eu estou lembrando da edição, eu estou lembrando o tanto que você está velho nessa profissão, meu irmão. E faz tempo. E firme, né? Porque o homem está velho e firme. Rapaz, um dia eu perguntei pro Oluares que eu quero saber o que ele toma nessa gemada de ovo dele, só pra saber como é que ele aguenta tanta rotina assim. Eu estou com o Sandro aqui... Você tem a receita? Não, eu quero a receita. Ah, você quer a receita? Você quer também? Eu quero também. E o Lolo não conta pra ninguém. Ah, ele tem um negocinho que ele bebe lá, como é que é o nome daquele negócio que ele bota lá no... Sucupira, velho. Ele bebe um negócio de sucupira lá que está fazendo efeito, que o homem está firme. Agora o Sandro está aqui pra que a gente possa fazer esse convite pra você que está em casa. Aqui no Novo Olindo, onde nós estamos, a estrutura está sendo montada, a cabecinha vai mostrar aí, meu amigo Juscelino Noleto. Estrutura praticamente pronta. E não, ó, não preocupa não, se chover, o pessoal já montou toda uma estrutura de um geospace aqui pra não ter problema. Agora, amanhã tem muita gente que sai de casa porque quer levar pra casa um caminhão. Mas não é qualquer caminhão não, é um caminhão recheado com as coisas que você precisa na sua casa. E a Novo Mundo.com está comigo aqui e o Sandro vai trazer pra gente. Ô Sandro, eu já vi esse caminhão mudar a vida de muita gente, meu irmão. E amanhã não vai ser diferente. Não vai ser diferente e eu já participei e eu entreguei esse caminhão na residência, né, da última ganhadora. Então faz toda a diferença, é um caminhão lotado de prêmios da Novo Mundo.com. E o pessoal está preparando aqui pra receber com muito carinho. E não só o caminhão, amanhã a gente vai ter também muitas brincadeiras valendo aí. Brindes, né, muita dinâmica aí com todas as pessoas que estiverem aqui presentes. É bom a gente reforçar que as pessoas precisam estar aqui pra poder participar do sorteio, poder participar das campanhas e levar pra casa aí os seus brindes. E aquela emoção no final, né, que a Novo Mundo, todos os nossos colaboradores, o coração fica tum, tum, tum pra ver quem vai ser amanhã, né, o ganhador da sexta edição de 143, que vai levar um caminhão lotado pra casa. Rapaz, eu chego a arrepio, viu? O que é isso? Agora, me conta uma coisa, você foi entregar a última edição, qual que é a sensação, cara, de chegar lá na casa de uma pessoa, de um telespectador, dizer assim, olha, tá vendo esse caminhão aqui fora? É todo o seu, é lógico que é tudo que tem dentro, né, gente? Porque o caminhão não vai, vai só as coisas dentro. Esse último caminhão, eu me emocionei realmente, gente, no dia que a ganhadora, ela subiu naquele palco ali pra receber esse caminhão, né, a primeira dama estava aqui, o prefeito da nossa cidade, e ela tinha passado na residência dela há dois meses atrás, né? E quando essa pessoa subiu ali no palco pra receber esse caminhão da NovoMundo.com, e quando ela contou essa história, foi muito emocionante. E quando a gente realmente chegou na casa pra entregar esses produtos, não tem como eu descrever a minha emoção aqui, realmente, é muita emoção. Cara, aí vai embora o profissional, né, Sandro? E fica aqui o ser humano. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a festa vai ser linda, como todas as edições, onde nós estamos aqui, o local todo preparado, o Sandro vai estar conosco amanhã aqui também, junto com todos os parceiros, com todo mundo que vem pra fazer... Ô Zé, vem cá, Zé, ó aí, ó lá, Tiãozinho, Tiãozinho, vem cá, Tiãozinho, o Tiãozinho já... Não, peraí, Tiãozinho, peraí, tira a... O Tiãozinho tá, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês, o Tiãozinho chegou agora, vou deixar ele tirar selfie com os fãs aqui, daqui a pouco eu volto aqui mostrando, enquanto isso, Jussa, mostra lá a estrutura já sendo preparada, daqui a pouco a gente vem ao vivo, ó, já arruma os meninos que amanhã tem festa em Aparecida, viu? Olha que coisa boa, né? A emoção do Sandro, a minha também, viu, Sandro? Toda vez que a gente vê uma pessoa sendo sorteada, a gente se emociona muito, né? Porque é muita alegria ver esses presentes, ver a pessoa ganhando, a pessoa participando e principalmente recebendo os prêmios aí dos nossos parceiros. Até amanhã lá no setor Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, uma grande festa aí pra gente realmente encerrar o mês de fevereiro, né? Tchau, tchau.